Bem vindos ao OBEG! Eu sou o Ed, esse é o OBEG Nerd e hoje vamos falar dos Simpsons e suas previsões Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Os Simpsons estreou no dia 17 de dezembro de 1989 na Fox, ainda está no ar com 684 episódios em 31 temporadas Em mais de 3 décadas de existência, a série tornou famosa por suas críticas e por abordar os mais diversos temas Mas nos últimos anos, algo que tornou-se meme são as previsões que eles acertaram E como mais uma previsão deles mostrou-se verdadeira recentemente, vamos então aqui relembrar algumas delas Virou notícia recentemente que vamos ter em nossa moeda uma nova nota, a de R$ 200 O que preocupou um pouco algumas pessoas, principalmente aqueles que vivenciaram tantas trocas de moedas que tivemos aqui Mas independente das implicações econômicas, no mundo dos Simpsons, a nota de R$ 200 já é uma realidade desde 2014 No episódio 16 da 25ª temporada, chamado Os Simpsons na Copa do Mundo O Homer se torna um íntegro juiz de futebol e vem então para a Copa do Brasil apitar os jogos Os criminosos tentando manipular o resultado dos jogos tentam subornar o Homer Simpson oferecendo uma maleta repleta de notas de R$ 200 E é curioso eles cometerem esse erro, porque se formos lembrar do outro episódio dos Simpsons no Brasil, chamado O Feitiço de Lisa O Homer é sequestrado e o seu resgate é pago com uma maleta repleta de notas de R$ 10 e R$ 5, igualzinhas às nossas Então não seria difícil para os produtores fazerem uma maleta com notas de R$ 100 E esse episódio dos Simpsons na Copa do Mundo tem um pequeno combo de previsões Afinal aqui, Neymar, ou melhor, o craque, é o divo, está sempre caindo para cavar faltas ou pênaltis E acaba ficando de fora do jogo Brasil e Alemanha, como aconteceu na vida real Falando em Brasil e Alemanha, o jogo acontece no desenho e na vida real E tem um resultado parecido Eles erraram só em algumas coisas No desenho era a final da Copa, o que não aconteceu na vida real E embora o Brasil perca nas duas versões Nem os Simpsons foram capazes de prever o 7x1 O placar da série é um pouco mais gentil conosco Mas acho que a previsão mais famosa da série E que acabou fazendo o episódio Bate no Futuro Ser reprisado quase diariamente na Fox Foi a eleição para a presidência dos Estados Unidos do Donald Trump Esse é o 17º episódio da 11ª temporada Nele, graças a um sábio indígena, o Bate tem uma visão do seu futuro 30 anos na frente Onde ele é um jovem adulto dividindo um apartamento com o Ralph E tentando a carreira como cantor numa banda Enquanto isso, Lisa Simpson foi eleita presidente dos Estados Unidos E numa reunião com o seu gabinete, ela comenta que eles herdaram um orçamento bem ruim do presidente Trump Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos O país está falido? Sobre essa previsão, é importante salientar algumas coisas Sempre que ela é noticiada, eles colocam um desenho do Trump no traço dos Simpsons Num palanque com o Homer Simpson do lado Ou numa escada rolante também com o Homer próximo E sempre esses desenhos estão paralelos a fotos idênticas com o Trump real Isso induz um pouco ao erro, porque dá a impressão que a cena do Trump no palanque Ou na escada rolante Foram previstas nos Simpsons Mas na verdade, elas vêm de curtas da série Que não estão nas temporadas Eles foram feitos depois que as cenas reais aconteceram A previsão na série é apenas essa frase que a Lisa do futuro fala Já que eu falei desses curtas, há um erro muito comum também De falar que os Simpsons previram um encontro do Trump com o presidente Saudita Mostrando uma imagem dos dois ao lado da foto real E isso também vem desses curtas E foi feito depois que a visita aconteceu E por fim, vale mencionar que esse episódio Onde a Lisa faz comentários sobre o presidente Trump Ocorreu um ano depois, mais ou menos De quando o Trump falou pela primeira vez do seu desejo de se tornar presidente Então vem daí essa piada da série Agora uma previsão certeira foi da compra da Fox pela Disney Feita mais de 20 anos antes da compra ser concluída No episódio Quando Nasce Uma Fofoca, o quinto da décima temporada Depois do Homer aprontar muito com Alec Baldwin, Kim Bessler e Ron Howard Ele é condenado a não se aproximar nunca mais de nenhuma celebridade Depois do julgamento, há uma passagem de tempo de um mês e cota para os estúdios da Fox E na série, os estúdios da Fox, embaixo do logo, está escrito que ela é uma divisão da Walt Disney Company Previsão acertada, hein? Afinal, foi muito tempo antes da Disney começar a comprar todo mundo Marvel, Star Wars, Pixar E praticamente dominar o mundo do entretenimento Em Politicamente Incapaz com Homer Simpson, o décimo episódio da vigésima terceira temporada O Patriarca da Família Amarela vai participar como comentarista no programa telejornalístico A previsão desse episódio está nas chamadas desse telejornal que passam embaixo da tela Numa delas diz A Europa coloca a Grécia no eBay Sugerindo que talvez aquele país estivesse quebrado e precisasse ser vendido para pagar alguma dívida E três anos depois desse episódio, a Grécia realmente quebrou e entrou numa das piores crises financeiras da sua história No primeiro episódio da nona temporada, A Cidade de Nova York vs Homer Simpson Temos uma previsão um tanto sinistra Pois o Homer precisa ir nas torres gêmeas buscar o seu carro Ele está relutante em ir porque não tem boas lembranças de Nova York E a família tenta convencê-lo A Lisa então mostra um anúncio com passagens de ônibus para Nova York O preço da passagem seria 9 dólares Até aí nada demais Mas quando vemos o anúncio, notamos que o 9 está do lado das torres Que lembram muito o 11 Como lá as datas colocam o mês antes do dia Isso viraria 11 de setembro Sinistro, né? No final de Game of Thrones, Porto Real é atingida pela Fúria de Daenerys Que montada em seu dragão, destrói toda a cidade Uma cidade medieval destruída por um dragão também está em Os Simpsons No episódio que abre a 29ª temporada da série, chamado de Os Sapsons Esse episódio traz uma versão medieval fantástica de Springfield e seus personagens Uma sociedade feudal bem injusta dividida em castas Além das várias referências a outras obras medievais fantásticas como O Senhor dos Anéis Conan e o próprio Game of Thrones No final temos um dragão enfurecido destruindo uma cidade Quase dois anos antes disso acontecer na série da HBO Por fim, uma previsão que estão atribuindo aos Simpsons é a do coronavírus Pois no episódio Magi Vai para a Cadeia, o 21º da 4ª temporada Uma gripe chamada Gripe de Osaka Começa a contaminar várias pessoas em Springfield Deixando muita gente doente Mas aqui eu acho que foi o lugar onde forçar um pouco a barra Que além de Osaka ser no Japão e não na China A doença em Springfield e as suas consequências Tem bem pouco a ver com o nosso momento atual Isso é uma coisa para você ficar atento Como tem toda essa brincadeira em torno das previsões da série Às vezes aparecem umas montagens de coisas que não estão no programa Como por exemplo, quando o torcedor sinistro da Copa do Mundo Foi colocado no meio de uma torcida num estádio de Springfield E nesse da gripe de Osaka eu vi até uma montagem Onde colocaram o coronavírus atrás do Kent Brookman Que é o jornalista do Mundo dos Simpsons Bom, essas são algumas das previsões que a série trouxe Se você lembrar de alguma pode colocar aí nos comentários E será que surgiram outras? No fim, o que vale é a diversão Tanto em assistir a série Como em encontrar essas coincidências Nos quase 700 episódios que ela tem Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais A Obex72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês Tchau, tchau 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 Tchau